No final do mês de outubro, a Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, Divisão de Patrimônio, Procuradoria Jurídica e Procon, esteve no Cras do bairro Alvorada para cadastrar famílias que se diziam prejudicadas pela empresa loteadora. A situação veio à tona quando muitas delas começaram a ser despejadas. São várias reclamações como prestações altas e a falta de documento dos terrenos. O Procon chegou a fechar o escritório. A gente fez uma decisão cautelar suspendendo as atividades do empreendimento. A gente não pode nem falar que é uma empresa porque eles não têm CNPJ, não têm alvarado de funcionamento, não têm nada. Então a gente suspendeu as atividades deles até que eles nos apresentem documentação que comprove a regularidade dos procedimentos que eles vêm adotando. Cerca de 180 famílias se cadastraram com reclamações semelhantes à da dona Zenésia Merlo Provence, moradora do bairro Alvorada, que após renegociar ainda encontra dificuldade para pagar as prestações. Em três anos essa parcela passou de R$ 600 para quase R$ 2 mil. Eu sou aposentada, meu marido foi embora de casa já faz um ano. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, eu não consigo acompanhar a subida dos juros. Então a questão é, eu não quero nada, tenho certeza que as pessoas que estão aqui também não querem nada mais do que que seja justo. Na última sexta-feira houve uma audiência de mediação no Fórum de Pato Branco. Foi motivado porque houve quatro mandados de reintegração de posse concedidos pela justiça à empresa loteadora. Considerando que mais ou menos 40 famílias que estão envolvidas nesses quatro processos seriam despejados das suas casas, a Defensoria Pública ingressou com o pedido de suspensão dessas reintegração de posse. Além do Ministério Público, Procuradoria Jurídica do Município, Procuradoria do Estado, também participaram advogados da empresa loteadora e das famílias. Ficou acordado que será mantida a suspensão da reintegração de posse por mais 30 dias, para que esses proprietários entrem em contato com os moradores e, se possível, façam um novo acordo para evitar que essas pessoas sejam colocadas nas ruas. Nesse caso, se elas forem colocadas na rua, aí sobram mais um problema com a Prefeitura. Exatamente. Quando existe a reintegração de posse dessas famílias, a Prefeitura até dispõe de algumas maneiras para poder auxiliar, por exemplo, como aluguel social. Porém, existem parâmetros e muitas dessas famílias não se enquadram dentro dos parâmetros para serem alocadas como aluguel social por um período. Então, acaba se tornando um problema social para o município.